Ela é o morango aqui do Nordeste Esse é o DJ Vitor The Best Ela é o piqui aqui de Goiás How's it crazy? Cê tá gostosinho no colinho do papai Cê tá gostosinho no colinho do papai Ela é o piqui aqui de Goiás É o piqui aqui de Goiás Cê tá gostosinho no colinho do papai Cê tá gostosinho no colinho do papai Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada um a catucada você vai se apaixonar Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada um a catucada você vai se apaixonar Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada um a catucada você vai se apaixonar Ela é o morango aqui do Nordeste Ela é o piqui aqui de Goiás How's it crazy? Seu canal de música no YouTube Cê tá gostosinho no colinho do papai Ela é o piqui aqui de Goiás É o piqui aqui de Goiás Cê tá gostosinho no colinho do papai Cê tá gostosinho no colinho do papai Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada um a catucada você vai se apaixonar Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada um a catucada você vai se apaixonar Obrigado.